E aí pessoal, tudo beleza com vocês? Trazendo aqui mais uma questão de indução Atendendo aqui a pedido, tá bom? Vou deixar aqui na descrição uma playlist Que tem diversas questões de indução De diversas formas, com divisibilidade Desigualdade, igualdade, com problemas Enfim, confere aqui Que certamente se você está estudando indução Você vai gostar muito dessa playlist Bora lá, deixa aquela curtida e vamos pra questão Pede a curtida aí pro papai Pede a curtida pro papai Sem curtida pro papai Vamos lá, se a criança acordou vai ter que Participar do vídeo, tá bom? Mostre usando o princípio de indução matemática Que essa expressão aqui É verdadeira para todo N Tá bom? Para todo N Pertencente aos naturais Assim como toda prova por indução Você precisa primeiro provar o caso base Ou seja, para N igual a 1 Como ele quer aqui todos os naturais Vamos pegar para N igual a 1 Para N igual a 1 Logicamente que vou pegar apenas o primeiro termo Vai ficar 1 sobre 1 vezes 3 Que é só o primeiro termo aqui Certo? 1 sobre 1 vezes 3 É na verdade 1 sobre 3 Aí eu venho e substituo o N aqui também No segundo lado da igualdade O N é 1 Portanto vai ficar 1 sobre 2 vezes 1 mais 1 Ou seja, 1 terço Ok O caso base é verdade Tudo bem? Agora eu vou supor Que essa expressão vale para algum N E devo provar a minha tese Que vale também para N mais 1 Eu vou até escrever aqui A minha hipótese e a minha tese Olha a minha hipótese A minha hipótese é que esse aqui de fato vale 1 sobre 1 vezes 3 Mais 1 sobre 3 vezes 5 Mais 1 sobre 5 vezes 7 Mais reticência Mais 1 sobre 2N menos 1 2N mais 1 Ou seja, são 2 É É Ímpares seguidos Tá bom? Isso aqui é N sobre 2N mais 3 É isso? Aliás, 2N mais 1 Pronto Isso aqui é a minha hipótese De indução Tá? E qual é, pessoal? A minha tese Ou seja, a tese é aquilo que eu estou querendo provar A minha tese É que 1 sobre 1 vezes 3 Mais 1 sobre 3 vezes 5 Mais Redicência Puxa, silêncio Mais Aí aqui vai ficar 1 sobre 2N menos 1 2N mais 1 Aí eu vou acrescentar o próximo termo aqui, ó Quem é o próximo termo? O próximo termo é 1 sobre Aí vai ficar 2N mais 1 Tá? Que é o próximo ímpar seguido aqui, ó 2N menos 1 Aí vai ficar 2N mais 1 No lugar do N Eu coloco N mais 1 Eu ficaria assim, ó 2 vezes 2 vezes N mais 1 Menos 1 Isso daqui é 2N mais 1 Tá bom? É o próximo ímpar Aí eu vou agora acrescentar também o próximo ímpar aqui, ó 2N mais 1 2N mais 1 2N mais 1 Tudo bem? Isso daqui tem que dar igual a N mais 1 sobre Embaixo, pessoal, vai ser 2N mais 1 Mais 1 Tá? Você pode até escrever isso aqui como sendo 2N mais 3, ó 2N mais 3 2N mais 1 2N mais 1 2N mais 1 Quando eu distribuir, ó Fica 2N mais 2 Mais 1 2N mais 3 E isso é o que eu quero provar Isso é o que eu devo provar Tudo bem? Pronto Bom, vou usar a minha hipótese pra conseguir chegar na minha tese Beleza? Vamos lá Olha só 1 sobre 1 vezes 3 Mais 1 sobre 3 vezes 5 Mais resistência Mais Aí aqui, olha só 2N menos 1 2N mais 1, né? Mais 1 sobre 2N Aqui, ó 2N mais 1 2N mais 3, tá? 2N mais 3 Pronto O que é que você precisa sacar aqui, ó? Eu preciso mostrar que esta soma é N mais 1 sobre 2N mais 3, ó Eu preciso mostrar que isso é isso daqui Se eu conseguir mostrar, ok, resolvido o meu problema Só que eu tenho por hipótese de indução, ó Eu tenho por hipótese de indução que esta parte até aqui, olha Até aqui é a minha PDN, ó Digamos que isso aqui seja PDN A minha hipótese de indução, digamos que isso aqui seja PDN Vamos chamar de PDN, tá? Isso aqui é a minha PDN, ou seja, vale N sobre 2N mais 1 Eu já posso até substituir isso aqui, ó Vai ser N sobre 2N mais 1 Mais aquela outra parte ali, ó Que é 2N mais 1, tá? 2N mais 3 De acordo com o método Você está mexendo, rapaz Aí aqui, ó 2N mais 3 Tranquilo? Colocando aqui tudo sobre o mesmo denominador, olha Vai ser 2N mais 1, né, ó 2N mais 1 que multiplica 2N mais 3, tá? Quando eu pego esse daqui e divido por 2N mais 1 Sobra 2N mais 3 Então fica N que multiplica 2N mais 3 Mas quando eu divido esse daqui por esse, ó Dá 1 1 vezes 1 é 1 Beleza? 1 vezes 1 é 1 Gente, vou fazer a distribuição aqui em cima, olha Fazendo a distribuição aqui em cima Vai ficar 2N ao quadrado Mais 3N mais 1 Sobre 2N mais 1, né? E 2N mais 3 Pronto Estou me encaminhando para o que eu quero provar Certo? Olha só Embaixo vai restar apenas 2N mais 3, né, ó Vou ver aqui, ó A minha tese, ó 2N mais 3 Em cima vai restar apenas N mais 1 O que é que eu vou fazer aqui estrategicamente, ó Eu vou pegar 2N ao quadrado mais 3N mais 1 E vou dividir por 2N mais 1 Tá? Como é que vai ficar isso aqui, ó Dividindo esse por esse Dá N Aqui, ó Aí multiplicando e voltando Dá menos 2N ao quadrado Menos N Corta esse com esse Fica 2N mais 1 2N mais 1 2N mais 1 Dá quanto? Dá 1 Resto 0 Ou seja, este daqui de cima, pessoal Este daqui de cima Eu posso escrever como sendo 2N mais 1 Vezes N mais 1, né? Como é divisível, se eu multiplicar esses dois aqui, ó Se eu multiplicar esses dois, eu volto para o dividendo aqui Aí vocês podem perguntar Cláudio, como é que eu tivesse a sacada de fazer essa divisão? Ó, é muito simples, ó Eu preciso me livrar do 2N mais 1 Tá? Então, eu já começo a perceber que Todo esse polinômio aqui em cima Ele vai ser divisível por esse Para eu poder fatorar E cancelar Tudo bem? Então, ali em cima ficou 2N mais 1 Que multiplica N mais 1 E embaixo 2N mais 1 Que multiplica 2N mais 3 Bom, simplesmente vou cancelar aqui, ó E de graça, de mão beijada Obtive exatamente a minha tese, ó Sobre o N mais 1 Sobre 2N mais 3 Ou seja, P de N, né? Implica em P de N mais 1 Então, P de N P de N vale Para todo N pertencente aos naturais Então, é importante que você defina quem é a sua P de N Eu já estou definindo aqui a minha P de N Que é essa expressão aqui E a P de N mais 1 Quando tem N Eu coloco N mais 1 Aí eu chego em quem? Eu devo chegar em quem? Devo chegar em N mais 1 Sobre 2N mais 3 Foi exatamente o que eu cheguei, ó Então, quando P de N Implica P de N mais 1 E vale para um termo inicial Que no caso aqui eu provei que vale para N igual a 1 inicial, né? Eu concluí que essa proposição vale para todo N natural Tudo bem? Espero que tenham gostado Deixem aquela curtida Se inscrevam no canal Dá tchau, pessoal aí Liga, atrapalhei o vídeo de vocês Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Bom, gente, valeu Convido vocês aí para ver a playlist completa de indução Tchau, tchau Dá tchau? Tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau